...para fazer uso da palavra o senador Elmano Ferrer, que é o primeiro inscrito do dia, a sessão, o senador Paim, começou há pouco, a sessão não deliberativa, então agora é o senador Elmano Ferrer, depois é Vossa Excelência, aliás, tem um líder, depois dele tem um líder, Vossa Excelência, e não vindo os outros senadores, serei eu. Ocupo essa tribuna para trazer a este plenário algumas considerações a respeito de um dos principais direitos dos trabalhadores, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado pela Lei 5.107, de 3 de dezembro de 1966, entrando em vigor em janeiro de 1967. Portanto, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos celebrando neste ano, exatamente no próximo dia 13 de dezembro, 50 anos de criação deste grande patrimônio dos trabalhadores do Brasil, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele veio em substituição ao regime então vigente de garantia de estabilidade do emprego, após 10 anos de vínculo empregatício. Até a promulgação da Carta Constitucional de 88, o regime do FGTS funcionou como uma alternativa ao sistema de estabilidade do emprego, após o que passou a ser mecanismo único para todos os trabalhadores assalariados do Brasil. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, atualmente o FGTS, regulado pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, sua administração de gestão é de competência de um Conselho Curador, órgão colegiado com a participação de representantes dos trabalhadores, dos empregados e do Governo Federal, na proporção de 12 representantes do Governo, seis representantes dos trabalhadores e seis representantes do empresariado. O FGTS é composto por um conjunto de contas individuais vinculadas a cada trabalhador, nas quais é depositado mensalmente pelo empregador um montante de 8% do valor sobre o salário do empregado, bem como sobre o valor pago em horas extras, adicionais noturno, periculosidade ou insalubridade. O 13º salário, férias e aviso prévio. Os recursos depositados no fundo são corrigidos mediante a aplicação da TR, taxa referencial de juros, mais 3% ao ano. Atualmente, o fundo possui, Sra. Presidente, 37 milhões de contas vinculadas e um ativo de aproximadamente R$ 498 bilhões. Somente em 2015, vejam bem, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o fundo obteve de arrecadação bruta R$ 113,5 bilhões. Isso, no ano de 2015, foi a arrecadação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. São recursos de grande monta e que representam o patrimônio e uma garantia para os trabalhadores brasileiros. De acordo com o balanço disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, em novembro de 2015, 52,38% do patrimônio total naquele mês, ou seja, R$ 238,8 bilhões correspondiam a operações de crédito, com destaque para os financiamentos habitacionais e programas de infraestrutura e de desenvolvimento urbano. Programas governamentais, como o Minha Casa Minha Vida, também recebem recursos do FGTS, como é conhecimento das Sras. e Srs. Senadores, embora nesse caso haja uma operação junto ao Tesouro Nacional, que subsidia uma parte do valor das habitações. Quero destacar que o FGTS representa a principal fonte de financiamento das políticas governamentais de habitação, de saneamento e infraestrutura urbana do Brasil. Além dessas operações de crédito, o Fundo realiza aplicações financeiras com o objetivo de preservar e consolidar seus ativos, tais como aplicações em títulos e valores imobiliários, com destaque para os títulos da dívida pública, os fundos de liquidez, os títulos privados e cotas de fundos de investimento. Em 2015, o montante dessas aplicações chegou a R$ 146 bilhões. Vejam, senhoras e senhores senadores, a importância transcendental desse fundo criado há 50 anos para o desenvolvimento econômico, sobretudo em infraestrutura econômica e também para o desenvolvimento social. Se somarmos R$ 238,8 bilhões aos quase R$ 150 bilhões em operações, nós vamos ter quase R$ 400 bilhões aplicados no ano passado em programas de investimento e em infraestrutura e programas de desenvolvimento e crescimento das empresas privadas do nosso país. Senhora Presidente, o grande problema é que não fica claro para a sociedade brasileira em quais títulos exatamente os recursos do fundo são aplicados, nem qual a rentabilidade de cada um ao longo do período. E isso é preocupante, porque pode comprometer a saúde financeira do fundo no longo prazo. Vamos pegar um exemplo. O FIFGTS, ou seja, Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FIFGTS, meu nobre e estimado senador Paulo Paim. Este fundo foi criado por autorização da Lei nº 11.491, de 20 de junho de 2007, com o objetivo de proporcionar a valorização de suas cotas por meio de aplicação de recursos na construção, reforma, ampliação ou implantação de empreendimentos em infraestrutura de rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, aeroportos, energia e saneamento. Vejam a grandeza deste fundo, que propicia a aplicação de recursos pelo Estado brasileiro em áreas tão fundamentais ao processo de desenvolvimento do nosso país. E isto com o fundo, um patrimônio do trabalhador brasileiro. Pois bem, senhora Presidente, no ano passado, este fundo de infraestrutura registrou uma perda de R$ 2 bilhões com investimentos, de acordo com a matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo em 18 de setembro deste ano. Especificamente neste caso, senhora Presidente, o prejuízo foi coberto posteriormente pelo governo, que havia oferecido ações do Banco do Brasil como garantia. Como os papéis do Banco do Brasil subiam aproximadamente 70%, desde fevereiro o fundo recuperou 91% do que foi investido. Neste caso, houve um elemento de sorte e o fundo conseguiu recuperar quase a totalidade dos investimentos. Mas não podemos ficar contando com a sorte. Senhora Presidente, desse Comitê de Investimentos, aliás, apesar desse Comitê de Investimentos ser composto por técnicos aprovados e designados pelo Conselho Curador para o mandato de dois anos com recondução, acredito que devemos ser constantemente vigilantes à gestão desse fundo, que não é de nenhum governo, mas, sobretudo e especialmente do trabalhador brasileiro. Nesse sentido, senhora Presidente, pretendo encaminhar requerimento de informações às instituições competentes e, com base nas informações obtidas, apresentar projeto de lei que torne mais transparente a gestão dos recursos do FGTS. A de mais, em recente estudo publicado pelo Senado Federal, por esta Casa, de autoria do nobre consultor legislativo Marcos Keller, foi evidenciado que existe uma grande diferença entre a remuneração dos depósitos dos trabalhadores e às receitas financeiras do fundo em outras aplicações. Por que isso acontece, senhora Presidente, meus nobres e estimados senadores e senadoras? Com base em quais critérios? A sociedade brasileira precisa entender isso. O trabalhador brasileiro vem perdendo dinheiro porque seus recursos são remunerados na base da ATR mais 3% ao ano, ou seja, 5% ao ano no total. Já os títulos vinculados à Selic, nos quais o fundo realiza aplicações, têm rendimento próximo a 14% ao ano. É uma diferença muito grande, com perda irreparável para os trabalhadores brasileiros que têm este grande fundo como uma garantia pós-aposentadoria ou mesmo e, sobretudo, em mudança de emprego. Ao longo de seus 50 anos de existência, senhora Presidente, o FGTS vem atuando como um dos principais agentes de desenvolvimento do nosso país. Dando acesso a uma rede de proteção ao emprego que gera mais recursos, movimenta a economia e traz benefícios a toda a população. A importância do FGTS em benefício do trabalhador é inegável e está expressa em números divulgados recentemente por seu Conselho Curador. Senhora Presidente, são exatamente 3,5 milhões de empregos diretos gerados todos os anos como resultado de um orçamento direcionado a obras de moradia popular, de saneamento, de infraestrutura e de mobilidade urbana. É preciso, portanto, fiscalizar a gestão dos recursos deste fundo. Não podemos, senhora Presidente, minhas nobres e nobres senadores, amanhã ou depois, ser surpreendidos com uma denúncia de má gestão que venha prejudicar o trabalhador brasileiro. Trabalhador que, com tanto sacrifício, vem depositando esses recursos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço há várias décadas. Ao que parece, nobres senadores e senadoras, o Tribunal de Contas da União, inclusive, já se adiantou e está iniciando uma ampla auditoria deste fundo. Seguramente, senhora Presidente, o Brasil entrou numa nova era e não mais tolerará desmandos com os recursos públicos. Era este, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o pronunciamento que tínhamos que fazer na noite de hoje, aliás, na tarde de hoje. E tal, senhora Presidente.